Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Untown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mano uma dica extremamente importante, tá mano? Bem legal aqui, que provavelmente você não sabe, tá? Beleza? Como transferir aí os atributos da sua arma, tá? Para você não perder os atributos que você tem nela quando você produz uma nova arma, beleza? E como modificar também, beleza galera? Eu mandei aí no grupo do WhatsApp essa dica, muitos não sabiam, então vai estar na descrição aí o link do grupo para você poder estar acessando, beleza? E se você quiser uma camp brasileira, galera, a gente está jogando todos os dias aqui fazendo as missões, beleza? Pallet Dark, do jeito que está aqui você escreve que você vai encontrar Servidor 1008 Minas Cooler, tá? Galera, está jogando aqui ó, o Rico e a área grande sal para geral aí, beleza? E é o seguinte galera, essa função ela vai ser extremamente importante para você não perder os seus atributos E no finalzinho do vídeo eu vou explicar sobre isso aqui Se você tem bastante, já deixei nos comentários, galera, se você tem bastante desse item e não sabe o que fazer com ele Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar para você o que fazer com isso daqui Eu vou até separar um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas no finalzinho do vídeo vai ter essa dica bem bacana e você vai curtir, beleza? Deixa eu fechar aqui agora, galera Eu gravei um vídeo mostrando, eu transferi nos atributos, eu já transferi, porém vou indicar o caminho aqui para vocês agora, tá? Vai clicar aqui, vai em equipamento, vai descer aqui, tá galera? E vai ter essa opção aqui ó, transferir atributos e modificação, tá? Mano, geral não estava sabendo disso, tá galera? Isso aí vai te ajudar demais, tá? Quando a gente clica aqui, galera, vai ter essa opção aqui de transferir esses atributos da sua arma antiga para a sua arma nova, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona E aqui é as modificações, tá galera? A gente modifica utilizando, acho que a minha câmera está na frente, tá galera? Deixa eu ver se a minha câmera está na frente Tá, está na frente, deixa eu tirar a parcela para cá Opa, 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 a bolsa Tá? Esse recurso aqui, tá galera? Beleza? Esse recurso aqui ó, a gente consegue aí, está produzindo ele quando você recicla armas aí também você ganha bastante, certo? E consegue estar modificando Eu vou mostrar aqui agora para vocês o vídeo, tá galera? Deixa eu ver se a minha câmera vai atrapalhar Deixa eu tirar aqui a tela toda, tá? Cadê? 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 Aqui ó Agora eu vou mostrar a minha tela para vocês aqui Eu estou com um monte de vídeo produzidos aqui que eu vou gravando aí Eu vou fazendo as coisas, vou gravando, tá? E depois eu faço um react assim do vídeo, tá? Deixa eu encontrar ele aqui, eu acho que é esse aqui ó Certo? É esse vídeo aqui mesmo, tá galera? Ó, eu ganhei uma arma nova, esse aqui foi bem lá no início, tá? Ó, eu vou em equipamento, tá? Vou equipamento, pode ver que eu estava com a arma roxa aqui, tá galera? Beleza? Eu vou descer de onde eu mostrei para vocês, tá? Vai lá, transferir atributos, tá? Transferir atributos Então eu estou com 66 de atributos Aqui vai ser a arma que você quer transferir os atributos, tá? Beleza? Olha aí, eu te removi ela para mostrar certinho, né galera? Ó, aqui você vai clicar no maisinho, tá? Aí vai selecionar a arma que você quer transferir o atributo Pode ver que a minha era azul Porém ela estava com 119 de atributos, tá galera? Mano, olha o tanto que eu ia perder Comenta aí se você já perdeu, mano A gente perdeu e nem sabe, tá galera? Ainda bem que você não sabia, né? Agora você já sabe, né? Não deu nem tempo de chorar Beleza? Eu vou selecionar a arma que eu quero transferir os atributos Tá? Mas tem que ser atributos bons, né galera? Você tem que valer a pena, tá? Beleza? Coloquei ela ali, pode pegar aquele taco 119 Adicionei ela aqui E aqui você vai colocar a arma que você vai usar, tá? Essa daqui ela vai desmontar Ó, tá aqui, ó Ela vai, ao transferir os atributos, a arma destrói, tá? Você não vai ganhar aqueles pontinhos ali de modificação, tá? Mas você vai transferir os atributos E agora ali no mais, você vai selecionar a arma que você quer Pode ver que a classificação de atributos dela está muito baixa, né galera? Beleza? Aí eu adicionei ela aqui, ó Tá? E vai custar 1000 de ouro ali Eu acho que eu estou na frente Deixa eu ver se eu estou na frente aqui Pronto, voltei ao normal Aqui não está atrapalhando, né galera? Está vendo? Transferir custa 1000 de ouro Não, de silver, né? De prata Tá, galera? Olha aí Eu vou clicar aqui agora em transferir Deixa eu avançar Pera aí, deixa eu avançar um pouco o vídeo aqui Tá, galera? Ó Aqui eu estava gravando Vou clicar em transferir E olha a explicação Ao transferir todos os atributos Vai passar para o equipamento E o antigo será destruído, tá? Beleza? Aí tem a confirmação ali, tá? Você vai confirmar Beleza, galera? Vai confirmar E olha aí Transferiu os atributos aqui para a arma, tá galera? Então olha aí Ela está com 119 Todas aquelas As modificações aqui A gente vai Se você tem modificações boas também Entendeu? Às vezes você consegue uma modificação extremamente boa Aí você, pô Vou perder minhas modificações? Não Dá para você transferir Ela junto com os atributos aí Beleza, galera? E olha aí Como é que ficou A arma agora Tá vendo? Beleza? Com os atributos todos ali Olha lá 119 E todas as modificações Recentemente Eu peguei outra arma aqui Deixa eu mostrar para vocês Ó, antes de eu mostrar a outra arma Galera, aqui Deixa eu tirar minha câmera da frente Aqui é as modificações Você vai clicar naquela parte de modificar Vai precisar desse recurso aqui Pode ver, ó Galera 119 de... Era minha arma antiga Eu coloquei em modificar E olha aí Eu consegui 143 de atributos É assim que você aumenta o atributo E eu consegui essas novas modificações aqui também, tá? Para você travar Ah, por exemplo Você ganhou uma modificação boa E você não quer perder Aí você trava ela aqui Tá, galera? Vamos mostrar aqui para vocês, ó Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó Equipamento Tá? Olha lá Vai descer ali na engrenagem Beleza? Olha lá Tô com 119 que eu acabei de transferir o atributo Eu vou clicar em modificar, tá? Aí vai aparecer ali Eu cliquei em modificar ali Apareceu aqueles atributos Tá? Ó Aqui você pode estar travando ele ali, ó Tá vendo? Ele vai pedir esse recurso aqui Tá? Você tem que ter Se você quiser manter essa habilidade Na hora de dar a troca, tá? Beleza? Olha aí E olha aí, galera Muito bom, tá? O outro ele vai pedir mais recursos ali, ó Para você poder estar travando duas Então tem que... Agora você já sabe para que servem esses itens aqui, né, galera? Deixa eu ver se a minha câmera está na frente Acho que não Não está, beleza? Agora vamos avançar aqui, ó Só que você tem que escolher um atributo bom, né? No meu caso aqui ele viu bem melhor, né, galera? Olha aí, ó Vamos transferir então tudo para lá, tá? Olha aí A gente vai clicar aqui, ó Em passar os atributos originais, tá? E olha aí Voltou Agora eu tenho 143 aí E é assim que ele te faz as modificações, tá? Beleza? Ó como é que ficou aí Bem legal, né, galera? 143 agora E agora eu peguei recentemente uma nova arma, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês Aqui, ó Craftei essa nova arma aqui agora, tá? Galera Lendária Para você conseguir essas armas lendárias Você tem que ficar farmando Vai farmar bastante, aí Farmar bastante E vai produzir a arma Eu estou na level 60 Eu peguei essa metralhadura lendária, tá? Mano, eu fiz umas 17 armas dessa daqui Para poder pegar a lendária, tá? Beleza? E olha aí É... Pode ver, ó Que, galera Os atributos dela estão bem baixos, tá? Olha aí, ó A diferença Ela tem um alcance Tem umas coisas muito boas ali Tá? Porém, olha o atributo dela 61, tá? E olha lá Eu estou com 143 que eu ganhei da arma, tá? Aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento Tá vendo, ó Está bem mais baixo Você ia perder Mesmo com uma arma boa Você vai clicar na engrenagem Vai clicar em transferir os atributos, tá? Essa é a minha arma que eu ganhei lá Que eu mostrei para vocês Do jeito que ela está Beleza? Olha lá Adicionei a arma ali Que eu quero passar os atributos E agora a nova arma Tá vendo a classificação dela, galera? Como é que ela está? Está bem baixo, né? Aí eu vou aí Transfiro os atributos Tá vendo, ó Transferir os atributos Aquela minha arma vai quebrar Tá? Olha lá De boa Beleza? Olha aí Vou transferir Confirmo E olha aí De 61 ele passou Para 143 Com os atributos Todos da minha arma lá Antiga, galera Olha como é que ficou Bonita, tá? Agora eu vou ficar Ó Vou equipar ela aqui, tá? Vou poder estar utilizando Agora está sucesso Demais Agora se eu quiser melhorar os atributos Só eu ficar aqui Cando em modificação Até vir Alguma coisa boa Beleza, galera? Deixa eu entrar aqui no jogo agora E para você que acompanhou Ó E aqui ela está do jeito que está agora Tá? Ó Modificaram aqui Eu vou tentar pegar mais recursos ali Para poder estar pegando Pode ver que a classificação Viu baixa Tá? É Viu baixa Por enquanto eu vou deixar ela assim E aí conforme você vai colocando aqui Ó Só dá para travar duas Só dá para passar duas para lá Beleza? Olha aí Deixa eu tirar isso daqui agora Fecha E agora a dica para quem ficou Até agora no vídeo Tá, galera? Comenta aí se você sabia disso Ó Isso aqui você ganha muito Mas muito mesmo Fazendo as missões Tá? Se você parar para analisar Na hora de você modificar As suas armas aqui Deixa eu clicar em equipamento Tá? Você vai precisar desse recurso aqui Tá? Eu estou com um monte ali Deixa eu pegar ali agora Certo? Olha aqui Eu peguei aqui no baú Eu estou com um monte aqui Desse daqui Tá vendo? Elaborar Quando você clica aqui Vamos clicar aqui de novo Tá? Um equipamento Agora apareceu Tá vendo? Eu estou com um monte aqui Para modificar Tá sensacional Só que eu estou sem mano Gastei minha fraca Agora eu estou com mais prata Já vou modificar esse aqui de novo Tá? Só que agora está no 64 Preciso de duas armas boas Aqui agora Tá? É Você vai vir aqui Tá? Pode ser no baú mesmo Vai clicar aqui em elaborar Quando você clicar em elaborar Elaborar Olha o tanto de coisa aqui Que dá para você estar produzindo Tá? Esses daqui são recursos Olha Então ele vai transferir Esses daqui Vou colocar aqui Má Tá? A partir do level 20 Eu acho que você nem utiliza mais Esse daqui nas armas Tá? Esse daqui já é avançado Você coloca em elaborar Ele vai virar Ele vai virar Essa peça aqui E essa peça Ela não está disponível ainda Essa daqui a gente faz no computador Essa daqui também a gente pode estar transformando no level 2 E essa daqui está transformando no level 2 também Beleza? Então esse recurso aqui é extremamente importante Porque agora a gente consegue estar modificando as armas aí De uma forma surpreendente Tá vendo como a gente precisa disso aqui Beleza? Então se você não sabia disso Assistiu até o final Curtiu Você vai ficar Caramba mano Que legal Eu não estava sabendo disso Estava guardando Estava vendendo Não faça isso não Não vende não Não joga fora não Tem gente que Eu estava jogando fora Mano Quem que estava falando que estava jogando fora Essas medalhas aqui Eu vou até trazer um vídeo aqui Mostrando Joga essas medalhas fora não Tá? Coloca elaborar aqui Tá? E tem esse rastreador Beleza? Eu já gravei um vídeo Nesse mesmo esquema E vou trazer para vocês logo aí Em breve Tá? Importante que vocês estejam no grupo Depois eu vou postar Esses vídeos Primeiro tudo lá no grupo Beleza galera? E depois eu vou trazendo aqui para o YouTube Porque no YouTube eu não posso trazer vídeo todo o dia aí Do jogo Eu gravo outros games aí e tudo mais Então eu vou trazendo aos pouquinhos Mas quem está no grupo Já vai assistindo E pegando as dicas aí Beleza? Camp aí Mais uma vez Bullet Dark Tamo junto aí Obrigado pela sua presença e audiência aqui no canal Grande abraço E fui!